Estudantes desenvolveram um programa capaz de rastrear e combater crimes virtuais. O sistema conquistou o primeiro lugar numa maratona de tecnologia em uma universidade da Baixada Fluminense. Eles tiveram 24 horas para criar e desenvolver um programa que auxiliasse políticas de segurança pública. Foi aí que surgiu o Maria. Funciona aqui na internet e onde tem texto. Maria ele fica, ele roda em background, por assim dizer, ele roda por trás dos panos no navegador. Ele fica fiscalizando, por assim dizer, as postagens das pessoas. A ferramenta que usa inteligência artificial promove uma varredura nas redes sociais. Com isso é possível identificar postagens com conteúdo relacionado a crimes de ódio, como racismo. De 2016 para cá, celebridades como Preta Gil, MC Carol e Thaís Araújo foram vítimas de ataques virtuais. Bruno Gagliasso também chegou a procurar a delegacia por causa das mensagens contra a filha Tite. O software também permite prever ataques terroristas, brigas de torcidas e atos de vandalismo. Tenta identificar alguns sentimentos que são comuns ali, de acordo com algumas palavras que são postadas. E a partir dali você cria alguns algoritmos para poder encaixar esses grupos de crimes. E a partir dali a gente gera um relatório. O trabalho surpreendeu a banca avaliadora e conquistou o primeiro lugar na maratona da universidade. O próximo passo é apresentar a ferramenta para o governo do estado. Os estudantes acreditam que o programa pode ajudar no trabalho da polícia civil e mais, pode salvar vidas. O software também é capaz de detectar o perfil de um possível suicida com base nas publicações feitas na internet. Se nós pudermos coletar todas as informações durante essa linha do tempo e mostrar para alguém, para a família ou para uma autoridade, que essa pessoa quer tirar a vida de alguma forma, isso é muito interessante. Porque assim a gente consegue ajudar essa pessoa, prestar um suporte e aí a gente consegue salvar mais uma vida.